O vento bravo Era argola, ferro, chibata e pau Era a morte, o medo, o rancor e o mal Era a lei, o mal, o mal Você canta sempre e o mal Era argola, ferro, chibata e pau Era a morte, o medo, o rancor e o mal Vamos lá Um, dois, três, um, dois, três Bota o fio, bota o fio É um cerco, não, agora você tem que tirar o fio Peraí Tem um negócio que eu não tô entendendo, é o seguinte É melhor você botar a fita mixada de uma vez Ah não, você não tem, você não tem sua BG mixada não Não, o negócio que o Edu não tá entendendo é que tá entrando o solo do flúgel Não tá entrando a introdução do flúgel Não, é porque ele abriu lá no final e depois tem que tirar o flúgel Quando as vozes entram o flúgel tem que sair Você lembra dessas horas todas, Jaime? E depois o flúgel volta O flúgel volta Hein? Eu acho melhor Pra não ter problema, é, ele fica solando o tempo inteiro Ele tá solando aí e não tá valendo nada Ué, mas no solo dele não vai ter o solo dele? No solo, mas enquanto a gente tá cantando ele tá Ah, é, tem que tirar Peraí de televisão Tá ruim a espuma, tá atrapalhando? É claro Sem espuma Olha aqui, o Edu, sabe o que é muito melhor? Botar as vozes que nós gravamos, disco mixado E a gente faz, fica lindo Não é, Roberto? Fica frio Não fica frio Como fica frio? Você cantou muito melhor do que você tá cantando agora Não, não, não é isso Fica frio porque a gente vai estar dublando Não, mas a gente canta, ele fecha o microfone Tá entendendo? Não é dublagem, de todo jeito Não, mas é dublagem quente Não tem dublagem quente Nunca tem Mas o que quer fazer, a gente pode experimentar Eu experimentaria Claro, o disco mixado Não tem esses problemas pro Jair Não tem nada disso Negócio bom Você conta primeiro uma passada com vocês cantando? Vamos Pra ver como é que sai? Se não tiver jeito, depois faz do outro lado Eu também, vamos só dar uma passada Mas sabe o que é? O som aqui não vai ser bom como o som em pé e tudo mais O som em pé? Não, mas eu acho legal a gente tocar Mas esse barulho vai entrar Tá entrando no microfone, você não tá entendendo O barulho das teclas do teu piano Tá entrando aí no teu microfone Televisão não, teria pra gravação Se estivesse valendo pro disco É isso que ele tá querendo dizer Você não acha que vai piorar a qualidade do som, do canto e tudo mais? Então tinha que ter o seguinte O Jair sabe, a introdução ao Fluegerhorn Depois, quando nós entramos Tira o Fluegerhorn E depois volta ao Fluegerhorn na hora do solo Na hora do solo Depois que a gente acaba a música toda Eu dou um sinal pro Jairo, né? Não, não, eu me afasto Eu me afasto É só porque eu tô zangado agora Me dizendo que a Cátia é bonitinha Bonitinha a Cátia Tira o brilho Tira o brilho e traz o pó Pó é uma invenção paulista Você sabe São pó Quem diria Depois de grande O Edu e eu Tocando espiaria de brinquedo Um, dois, três Um, dois, três Era um cerco bravo Era um palmeiral Limitido escravo Entre o bem e o mal Era a lei da coroa imperial Calmaria negra de Pantanal Mas o vento vira e no vendaval Surge o vento bravo O vento bravo Era argola, ferro, chipata e pau Era a morte, o medo, o rancor e o mal Era a lei da coroa imperial Calmaria negra de Pantanal Mas o tempo muda e no temporal Surge o vento bravo O vento bravo Como um sangue no ar Como um grito no ar Correnteza de rio Que não vai se acalmar Se acalmar Se acalmar Se acalmar O vento bravo O vento bravo O vento bravo Que não vai se acalmar O vento bravo O vento bravo O vento bravo Se acalmar É a lei da coroa Se acalmar A lei da coroa Vento virador no barão do mar Vem sem raça e cor quem lhe verderá Vindo a apiração vai se anunciar Na sua voragem quem vai ficar Quando a palma verde se avermelhar É o vento bravo O vento bravo Como um sangue novo Como um grito no ar Correnteza de rio Que não vai se acalmar Se acalmar Que não vai 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 se acalmar A minha passada A minha passada A minha passada